Boa tarde a todos e todas, estamos mais uma vez neste encontro que tem se tornado já uma tradição em nossa instituição, que é a Tarde Teológica. É um espaço que a Faculdade Unida tem construído para o diálogo, reflexão, partilha de ideias, compreensões, discussões teológicas e a relação da teologia com a vida, com a comunidade. A Tarde Teológica é essa oportunidade que temos de partilha e diálogo. Também quero saudar os que nos acompanham aqui online, inclusive depois, na próxima parte, quando abrirmos para as perguntas, você que nos acompanha ao vivo também pode participar, juntamente com os demais que estão aqui. E hoje temos um momento muito especial, um tema muito interessante, sugestivo, inclusive, para o nosso tempo, que é a leitura do Apocalipse João. E, para tanto, nós recebemos, a Faculdade Unida recebe aqui o professor doutor Valtair Miranda. Gostaria de convidá-lo a estar comigo aqui na mesa. Vamos saudá-lo com uma salva de palmas, por favor. O professor Valtair, ele é coordenador do curso de teologia na Faculdade Batista do Rio de Janeiro, Seminário Batista do Sul. É mestre em teologia, mestre também em ciências da religião na UMESP, doutor em ciências da religião e doutor em história medieval. E, em todos estes cursos, em todo este percurso acadêmico, ele, então, se debruçou sobre o Apocalipse João. Então, é um especialista nessa área, tem pesquisado já há muito tempo, tem publicado muita coisa, vários livros. inclusive, eu quero aqui mostrar um deles, resultado da sua tese, o Caminho do Cordeiro, publicado pela Paulus. Pela mesma grande editora, o professor Valtair publicou uma recente tradução dos Atos Apócrifos de Pedro, com introdução e alguns comentários, uma obra, assim, vanguardista para a língua portuguesa, uma grande contribuição para as pesquisas da literatura apócrifa cristã para a nossa língua. O Valtair também tem vários outros livros, a sua tese de doutorado defendida pela UFRJ também foi publicada, sobre monges e mártires, ele falará um pouco também sobre isso, e outros artigos que contribuem tanto com a pesquisa no judaísmo antigo e cristianismos das origens. Então, é uma grande honra, um grande prazer recebemos aqui o professor Valtair, e a sua fala, inclusive, vai tratar deste tema, Apocalipse João. Gostaria aqui de pedir duas coisas. Primeiro, em relação à dinâmica. Nós teremos a fala do professor Valtair, após a fala do professor Valtair, nós abriremos para as questões, para as perguntas. Depois que as perguntas forem feitas, eu entendo que seja necessário dividirmos em três blocos de perguntas. E o Valtair, então, de acordo com a possibilidade e com o tempo, as responderá. Você que nos acompanha online também poderá participar deste momento de interação e diálogo. Ok? Em relação à lista, por favor, eu gostaria que você me ajudasse aqui. Francisco, me ajude com a lista. Coloque o teu nome de forma legível, porque vamos produzir o certificado a partir desta escrita. Então, se nós confundirmos, o seu nome vai ficar errado lá no certificado. Então, bote o teu nome aí nessa lista e o e-mail. E o e-mail também legível. Certo? Nós vamos falar de apocalipse, mas sabemos muito pouco de revelação. Então, coloque aí o nome e o e-mail legíveis, para que depois a faculdade envie para você o teu certificado. Bom, eu já quero passar a palavra para o professor Valtair, que tem a liberdade de expor o seu tema e dialogar aqui conosco. Uma boa tarde para todos, a todas. É privilégio me retornar a esta casa, a esta instituição. Ela me recebeu muito bem, há alguns anos atrás, no encontro da Abib. E, naquele momento, como membro da diretoria, a instituição me recebeu muito bem. Ela fez uma bela recepção para nós, aqui da Abib, da Aliança da Associação de Biblistas do Brasil. E recebi com muito gosto o convite do professor Kenner para voltar aqui e conversar com vocês nesta tarde de teologia, sobre este assunto que me acompanha já faz bastante tempo. Eu gosto desta temática, essa temática me provoca, me provoca bastante. Eu trabalho com esse tema, então, desde logo a minha formatura, saí da graduação, fui fazer um mestrado na área de teologia, discutindo esses temas. Fomos para a ciência da religião também, discutindo esses temas. E o que muda é o olhar, o olhar da teologia, o olhar da ciência da religião. A ciência da religião é um pouco diferente. Então, esse olhar sobre o mesmo texto, o mesmo livro, me ajudou bastante, me enriqueceu profundamente a minha produção sobre o Apocalipse de João. Um conjunto de ferramentas disponibilizadas pela ciência da religião nos ajuda a ver coisas do livro, a perceber elementos que não havíamos percebido antes com a teologia apenas. E depois fizemos um doutorado. A pesquisa de mestrado em ciência da religião e doutorado em ciência da religião trabalhou o Apocalipse usando categorias como a identidade, ascetismo, martírio, sofrimento, são categorias que nós aplicamos ao livro. E o resultado desta caminhada de seis anos foi o livro que o Kenney mostrou para vocês, O Caminho do Cordeiro. O Caminho do Cordeiro, publicado pela Paulus, é a tese de doutorado em ciência da religião. Está faltando aqui um capítulo, não entrou aqui por questões editoriais, mas não faz diferença, porque esse capítulo é o capítulo de história da pesquisa. Para quem está na banca, basicamente, esse capítulo. Então, quem desejar o texto inteiro da defesa, encontra no site da Metodista. Lá você tem o PDF da tese toda, inclusive com essa parte de história da pesquisa. E para quem não precisa desse capítulo, o livro é uma sugestão interessante para você. Depois fizemos uma nova caminhada pela história. Eu fiz uma graduação em história e um doutorado em história, e esse doutorado discutiu também o Apocalipse. Eu levei o tema para dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na área de história medieval. Ali dentro, história medieval, encontrei uma professora orientadora que se interessou pela temática. Eu propus a ela trabalhar um comentário medieval. Esse comentário foi publicado por um monge, foi escrito por um monge medieval chamado Joaquim da Fiore, ou Joaquim de Fiore. E meu doutorado ali foi, então, uma análise desse comentário do Joaquim de Fiore, à luz do que veio antes do Joaquim. Então, para escrever a tese, eu tive que trabalhar, então, um pouco da relação entre o tempo e o Apocalipse, e o Apocalipse em si, até chegar a Joaquim. Então, o resultado dessa pesquisa é o livro Mártires e Monges, Milenarismos Antigos e Medievais, que conta esta caminhada do Apocalipse de João, no primeiro século, até Joaquim de Fiore, no século XIII, que ele morreu em 1202. Do primeiro século ao século XIII, então, a forma como o Apocalipse foi recebido, foi trabalhado pelas igrejas durante esses 1.200 anos. Terminou ali. E eu tenho comentado com as pessoas mais próximas, que se é para levar avante o projeto, de agora para frente é trabalhar do Joaquim, até agora. É possível fazer isso? De que maneira? Seria um terceiro volume nessa trilogia, O Caminho do Cordeiro, Mártires e Monges, e alguma coisa depois. Estamos estudando aí para ver o que sai. Talvez na forma de um outro, um pós-doc, alguma coisa assim. Pois bem, então, essa minha reflexão sobre o Apocalipse me leva a considerar algumas coisas com vocês nessa tarde. O tema que você encontrou na chamada, como ler o Apocalipse, aqui vai ser instrumentalizado por meio da história da leitura do Apocalipse. Porque eu entendo que não dá para você fazer a leitura do Apocalipse ignorando quem veio antes de você. E quando você tenta ler o Apocalipse ignorando quem veio antes de você, você comete algumas agressões, agressões ao texto, agressões à sua comunidade de fé, e essas agressões podem ser evitadas com um olhar para quem veio antes de você. Você tem que ver quem escreveu antes, quem falou antes. Não dá para você debruçar sobre o livro ignorando isso. E no tempo do Apocalipse, ou no caso do Apocalipse, dá para aplicar nele aquilo que o autor de Eclesiastes já escreveu. Não há nada novo debaixo do céu. O que veio antes acontece agora e acontecerá de novo. É isso. Depois de tanta gente escrevendo sobre o Apocalipse, tantos comentários, tanta coisa produzida já sobre ele, a gente tem que olhar para isso e perceber que a nossa fala não é inédita, não é nova. A nossa fala, no máximo, atualiza as falas anteriores. Podemos dizer que essas falas anteriores são nossos filtros de leitura do Apocalipse. Você pode ter consciência do filtro ou não. Mas se tiver consciência do filtro, é melhor para você. Se você não tiver consciência, você está usando o filtro do mesmo jeito. Você não está lendo o livro sem o filtro. Mas consciente do filtro, é melhor. É como se fossem estes óculos que eu uso, e alguns aqui estão usando, alguns aqui usam óculos. Veja só, você tira os óculos e você enxerga as coisas de uma forma diferente. No meu caso, meio embaçado. Eu preciso dele para enxergar você bem. Alguns usam óculos de cores, óculos escuros. Os óculos, eles definem aquilo que estamos enxergando. Por meio das cores, por meio da densidade, por meio da intensidade, por meio da proximidade. Você tem esse instrumento no olho para enxergar. Mas, às vezes, você está tão acostumado com ele que não percebe. Não sei se já aconteceu com vocês que usam óculos e tentaram encontrar óculos com óculos na cara. Não sei se aconteceu contigo. Estou com óculos. Cadê meu óculos? Estou enxergando. Está aqui na minha cara aqui. Mas você pergunta, eu pergunto ao meu cônjuge, cadê meu óculos? Está na sua cara, meu filho. Está precisando de remédio para a memória mesmo. Por quê? Porque você está tão acostumado com ele que não enxerga mais o óculos. Mas ele está ali. Se tirou ele, você enxerga de outro jeito. Então, é preciso ter consciência dele. Se não temos consciência, continuamos enxergando por meio dele do mesmo jeito. O olhar para a história da leitura do Apocalipse, então, é isso. É você tentar enxergar estes filtros, estes óculos, e compreendê-los. Talvez fazer uma crítica dos mesmos, talvez tentar fazer uma análise destes óculos, em alguns momentos trocar de óculos, mas é preciso ter consciência porque não dá para fazer sem os óculos. Então, eu quero gastar algum tempo com vocês aqui agora trabalhando isso. Até que hora a gente vai ver? Ok, está bom. Vamos conversar, então, de forma linear sobre isso. O que veio depois que o Apocalipse saiu da ilha de Pátios? Ele chegou na comunidade de leitores, nas comunidades de leitores, naquelas comunidades espalhadas pela província romana da Ásia, e ali foi recebido e lido e copiado. Nós conhecemos mais ou menos a estrutura dessas comunidades, elas são espalhadas pelas igrejas, então, é preciso imaginar que cópias do Apocalipse começam a circular dentro das mesmas cidades. Não há um encontro único para ler um livro desse aqui. Os encontros se dão em pequenas residências, em casas, às vezes em grupos. E, nesse sentido, alguém lê aqui, alguém lê acolá, na mesma cidade, depois vai para uma cidade diferente, o livro vai se multiplicando, as leituras vão se multiplicando. E, à medida que as leituras se multiplicam, elas se afastam um pouco do autor. Mas, entenda que, ainda assim, pressupondo um processo de comunicação, essas primeiras leituras, desse momento mesmo, que é o momento do seu autor inicial, elas conseguem relativamente compreender o livro. Como todo texto escrito para ser compreendido, se ele foi feito dentro de certa lógica, a comunidade vai entendê-lo. Talvez não totalmente, mas em grande parte. É preciso imaginar, então, que essas comunidades tiveram acesso, em grande parte, aquilo que o texto pretendia dizer para elas, nesse processo de comunicação. Então, quando nós lemos o texto hoje, e temos dificuldade em compreender as imagens, os símbolos, os elementos do livro, o problema principal é a distância. Porque a comunidade que recebeu o livro ali, aquelas comunidades em primeira mão, conseguiram acessar com muito mais facilidade sentido do texto, do que os leitores seguintes. Esta primeira fase pressupõe uma leitura do Apocalipse nos moldes de leitura de outros textos proféticos do Antigo Testamento ou de tradições judaicas. Em linhas gerais, esses leitores estão comparando o livro com tradições proféticas ou com tradições apocalípticas. E fazendo esta leitura por meio destas comparações, um ajuda a ler o outro. Então, veja só, um texto profético do Antigo Testamento está na mente de um leitor enquanto ele lê o Apocalipse. Um texto de Enoque está na mente de um leitor enquanto ele lê o Apocalipse. Então, estas obras estão no horizonte de leitura dos leitores, que usam estas obras para compreender. Então, o texto passa por um processo de negociação com outras tradições para fazer sentido, para produzir sentido nessas comunidades. Então, elas estão lendo o livro à luz de outros textos proféticos ou apocalípticos. É mais ou menos assim que eles estão lendo aqui, nesta época. Comparando como eu leio esse livro. Eu leio comparando. Eu leio de que maneira? Eu leio como eu leio um Isaías, eu leio como eu leio um Daniel, eu leio como eu leio um Enoque, eu leio como eu leio um Quartoes, e por aí vai. Quando você recebe um texto, você faz isso. Você compara com outros textos que você leu antes. É o processo de leitura, demanda comparação. Se você não tem elemento nenhum para comparar, a leitura fica difícil, o texto fica hermético. Então, normalmente, nós lemos comparando. E essas comunidades devem ter feito algo parecido. Em algum momento, numa fase subsequente, surgem tradições de leitura, já um pouco mais desenvolvidas. E essas tradições de leitura já tendem a olhar para uma parte do Apocalipse de forma privilegiada. Que parte é essa? A parte do capítulo 20, a parte do milênio, dando origem a um conjunto de autores que atualmente nós chamamos de quiliastas, por causa da ênfase no milênio. Capítulo 20 do Apocalipse. Um anjo amarra o dragão no abismo. O dragão amarrado não opera, não faz, não atua. Em seguida, os degolados pela besta são ressuscitados. e reinam com Cristo durante mil anos, expressão que aparece lá, que lia, mil anos. Após este período de mil anos, segundo o relato, há uma soltura do dragão, de Satanás. E ele tenta atacar o acampamento do povo de Deus, segundo o relato, ele não consegue, ele é queimado com fogo que desce do céu e lançado no lago de fogo onde estavam as duas bestas. Esse é o relato, é a narrativa dele. Esse relato atraía muito essas pessoas, esse relato provocava muito, esse relato convidava a leitura. E convidava a leitura por um elemento muito próprio desse instante, que é o martírio. Tem muita gente morrendo por causa do seguimento de Jesus. E esses leitores, eles tinham, então, uma predileção por essas passagens, porque elas falavam em ressurreição. Um texto que fala que os degolados pela besta ressuscitarão para reinar com Jesus atraía muito quem perdia alguém martirizado. Morreu a mãe, morreu o irmão, morreu o tio, morreu não sei quem, morreu alguém perto, martirizado. Ok, então, esse livro atrai. A imagem da ressurreição desses entes queridos atrai bastante. É verdade que há outras passagens de ressurreição no Novo Testamento, podemos lembrar de Coríntios 15, podemos lembrar de 1 Tessalonicenses 4, 13, mas o Apocalipse, de uma forma geral, atraía muito pelo relato do milênio. Isso produz uma geração de leitores, um conjunto de leitores que leem a partir daqui. Daqui eles leem o resto. É uma leitura enviesada, é verdade, mas daqui eles leem o resto. A partir dessa perspectiva, eles fazem a leitura do restante do livro. eu destaco, por exemplo, aqui uma figura, o Papias. E o Papias tem uma fala que ilustra bastante essa perspectiva de reinado na Terra, período de governo na Terra. Eu vou ler um trechinho para vocês, isso você encontra no livro Mártires e Monges, que faço um parênteses para vocês, eu trouxe, mas eu vendi os livros ontem, no evento de ontem, e não consegui trazer para vocês. Não tive fé suficiente. Faltou fé. A bolsa tinha espaço, mas faltou fé. Eu até tinha uns livros lá em cima da minha mesa no gabinete, mas eu olhei para aquela caixa, falei, vou levar essa caixa toda muito pesada, dor nas costas, então vou levar só esse aqui. Vendi tudo ontem, então. Mas aqui, se alguém tiver interesse, entre em contato comigo, o livro publicado pela editora Capenque, mas eu tenho alguns exemplares e posso compartilhar com vocês também, caso vocês tenham interesse. Mando pelo correio, chega em dois, três dias na sua casa. Esse relato aqui do Papias diz o seguinte, o Papias falando, haverá dias em que nascerão vinhas que terão cada uma dez mil videiras. Você conhece, é muito conhecido esse texto. Cada videira terá dez mil ramos, cada ramo terá mil galhos, cada galho terá dez mil cachos, cada cacho terá dez mil uvas, cada uva espremida renderá vinte e cinco litros de vinho. É muito vinho para beber. Perceba que o pessoal gosta de vinho aqui. e quando um dos santos pegar um cacho, o outro cacho vai gritar assim, pega-me, porque eu sou melhor que este aí. E por meu intermédio bendirá o Senhor. Você percebe, é uma imaginação interessante a respeito da prosperidade da terra, daquilo que haverá na terra, na intervenção de Deus, na intervenção messiânica. essa perspectiva está rondando os leitores desse primeiro momento. Eles gostam de imaginar o milênio, gostam de idealizar o milênio, nem sempre nos mesmos termos, nos termos aqui de uva, não, às vezes a idealização é diferente, mas eles gostam de idealizar isso, de imaginar esse instante. E durante a história, nós vamos encontrar diversas comunidades, mesmo distantes desse primeiro momento, que também se encantaram em idealizar o milênio na terra. Nós chamamos esses grupos de comunidades milenaristas. E veja, a imaginação sobre o milênio varia de comunidade para comunidade. É comum que a idealização do milênio seja uma resposta às suas conjunturas históricas. E eles projetam no milênio a solução de suas problemáticas, suas dificuldades. Eu ilustro também com um grupo, os russitas, os taboritas, posteriores a João Russ, lá na Boêmia. Eu usei essa imagem ontem, eu uso de novo hoje para vocês. Os russitas, eles tinham a descrição do milênio muito curiosa. Para os russitas, taboritas, lá da montanha do Tabor, eles viveriam um milênio com muitos filhos. As mulheres teriam muitos filhos. E os homens também teriam muitos filhos. É isso mesmo, os homens dariam a luz, segundo os taboritas. E dariam a luz, no texto taborita, sem dor. Ainda bem, ainda bem. Sem dor. Mas dariam a luz, junto com as mulheres, porque o desejo deles era ter muitos filhos, muitos filhos, muitos filhos. É para ter muitos filhos, se o homem tivesse ajuda. Então, nesse caso, eles idealizam para o milênio suas respectivas dificuldades. Ter filho, imagina mesmo. aqui. Então, isso é para ilustrar para você como as diversas comunidades milenaristas projetam para o período do milênio estes anseios. E, nesse caso inicial aqui, o anseio é por uma inversão escatológica na Terra. O que é a inversão escatológica? É um momento em que haverá uma ruptura da ordem terrena, da ordem histórica, de tal maneira que o indivíduo perseguido não será mais perseguido, ele será agora o rei, o monarca. Ele sofria, não sofre mais, ele tinha doença, não tem mais, ele passava fome, não passa mais, agora a prosperidade, os cachos de uva são assim, ele pode comer à vontade, não vai ter nem que pagar por eles, eles estão pulando no colo dele. A mesma maneira, o trigo, e qualquer outro tipo de dificuldade que ele enfrente, ele terá em abundância lá. Então, há uma inversão escatológica, e essa inversão escatológica traduz de várias maneiras. Estou argumentando bastante isso lá no meu livro. Além da inversão escatológica, também a inversão da morte, o principal adversário dessas comunidades, já que essa comunidade enfrenta eventualmente o martírio. A ressurreição corporal está no horizonte dessas comunidades. Eles esperam uma ressurreição. E para dentro da história, não é para fora da história, para dentro, para viver aqui durante um certo tempo. A iminência da parousia, quase todos os textos nessa época que descrevem a volta de Jesus a parousia, descrevem de forma iminente. Iminente, eminente, ou seja, de forma grandiosa e de forma rápida e breve, para daqui a pouquinho. E muita prosperidade material. Então, são marcas desta fase de leitura do Apocalipse. Eu destaco algumas figuras para você, apenas a título de exemplo. Já falei para você aqui do Papias, eu posso citar, por exemplo, o Justino Marti, que tem uma fala sobre o Apocalipse, o Irineu de Leão, lá da Gália, o Tertuliano de Cartago, o Hipólito de Roma, Vitorino de Petô, e muitos outros. Estou citando aqui alguns nomes aqui para indicar, nomes mais conhecidos, para indicar para você que esta leitura é realmente uma leitura muito comum, predominante desses leitores dessa fase pré-institucional da igreja. uma fase em que a igreja é párea na sociedade imperial. Nesse momento, o império e a igreja não são aliados. E justamente porque não são aliados a eventual perseguição. Quem trabalha com a história da igreja do período sabe que a perseguição não é contínua, não é generalizada, ela é eventual. As grandes perseguições são aquelas mais próximas do Edito de Milão, em 313. mas isso causa desconforto. E mesmo que não haja perseguição o tempo todo, é possível que uma geração inteira tenha passado sem ver isso, há memória da perseguição. E a memória da perseguição está no relato, está nas atas dos mártires, está nas descrições dos julgamentos dos santos, e isso você encontra os montes espalhados por aí. Você tem a memória do martírio, mesmo que a comunidade não enfrente o martírio, concretamente. O martírio está ali, inclusive, na forma de idealização. Se a comunidade não enfrenta, é possível que ela deseje enfrentar o martírio e espere enfrentar o martírio. Então, o título do livro Caminho do Cordeiro tem como pressuposto que o martírio é importante para esta fase da história da leitura do Apocalipse. Caminho do Cordeiro é o caminho do martírio. O seguidor do Cordeiro passará pelo fim enfrentado pelo Cordeiro, que é morrer na cruz. A imagem é essa. Há um período, esse período também é um período de cristianismo plural, onde você não tem centralização eclesiástica, você não tem centralização canônica, você não tem centralização litúrgica, doutrinária, dogmática, você não tem centro nenhum. O movimento cristão nesse momento é plural, cristianismo. Então, é um fenômeno acéfalo, no sentido que ele não tem uma cabeça. É possível dizer que há aqui dioceses principais, é possível dizer que você tem bispados principais, o episcopado de Roma tem já um certo peso, o episcopado de Antioquia tem um certo peso, o episcopado de Alexandria tem um certo peso, e esses três episcopados aqui estão disputando poder nessa fase da história da igreja, até que depois surge um outro episcopado que é o episcopado de Bizâncio, para formar aí um quarteto, e depois vem um quinto, que é o de Jerusalém. mas no momento inicial você tem essas figuras centrais, não tem uma cabeça. Quem é a cabeça da igreja que não existe? Então, nessa fase em que não há centros formais, é possível que as comunidades leiam o livro assim, eu leio de um jeito, você lê do outro, você lê do outro, então, não há consenso. Não dá para dizer que o justiniano lê igual o Irineu de Leão, isso não existe nesse instante aqui, eles estão lendo muito à luz de suas circunstâncias locais, mas há esse elemento que eu estou destacando para você que está unindo essa leitura, que é esse olhar que lhe asta sobre o Apocalipse. Mas destaco para você também que, apesar do que eu tenho falado para você, tem gente que não lê o livro, o livro não é consenso. O Eusébio de Cesaré narra uma história muito curiosa, e essa história é de um debate no Egito por causa do Apocalipse e de João, num lugar chamado Arsinoé. E, segundo ele, houve ali uma reunião de três dias para discutir o livro do Apocalipse. Se usa, se não usa, se lê, se não lê e como lê. O relato demonstra que o livro está em disputa. Você tem gente que lê, predominantemente de forma quiliasta, mas tem gente que não lê, não gosta do Apocalipse. Você tem um indivíduo, por exemplo, o nome dele é Gaio de Roma, e o Gaio, inclusive, entende que o livro foi escrito por um herege chamado Serinto. Tem um outro indivíduo, o nome dele é, eu tenho anotado aqui para ajudar a minha memória, o Dionísio, o bispo de Alexandria está aqui. O Dionísio, na hora de trabalhar essa questão, ele vai argumentar que o livro pode ficar no conjunto de textos lidos pelas igrejas, ele pode ser usado pelas igrejas, mas ele argumenta, ninguém entende o livro, e se ninguém entende, deixa ele lá quietinho, é bom não usar. Aí tem uma frase que eu queria ler para vocês, para vocês entenderem o que eu estou falando. Ele disse, Dionísio, assim pois, alguns dos nossos antecessores ressacharam-no como o espúrio, eles acreditaram por completo o livro, examinando capítulo por capítulo e declarando que ele era ininteligível e ilógico e seu título enganoso. Revelação, não quer revelar nada, um texto confuso desse não revela alguma coisa. Aí ele diz, eu de minha parte não poderia me atrever a ressachar o livro, porque algumas pessoas santas usam, mas é bom deixar ele quietinho lá, vai terminar a fala dele. É para você entender que o livro não é consenso. Então há um debate canônico a respeito do livro. O livro deve continuar sendo usado, não vai ser usado pela igreja, fica ou não fica, está ou não está entre os livros autoritativos das igrejas. E esse debate termina no Ocidente até mais cedo do que no Oriente. No Oriente, isso parece terminar lá no tempo do Andrés de Cesaré, que escreveu um comentário ao Apocalipse e neste comentário, aparentemente, nós podemos deduzir que, ele já tem um apreço pelo livro e junto com o Andrés de Cesaré, comunidades orientais já receberam o livro como livro canônico, isso já no torno do século VI, VII, então imagina que demorou mais no Oriente do que no Ocidente. O livro continuou, então, no cano, mas desse jeito, assim, um livro para ser usado de vez em quando, porque não é um livro muito claro. Mas não é apenas a questão da clareza que, nesse momento, está afastando os leitores do Apocalipse. Tem uma outra questão aqui. Você vai se lembrar muito bem disso. No ano 313, acontece, então, lá o Edito de Milão, aparece, então, parece, então, que não há mais perseguição nas comunidades cristãs. Rapidamente, há o evento da Convenção de Constantino, muda o favor do Império na direção da Igreja. Agora, a Igreja é favorecida por Constantino, ele favorece a Igreja. Favorece em diversos espaços, favorece investindo na construção de templos, restaurando templos. Ele investe de diversas maneiras. Então, quando o Constantino morreu, a Igreja já tinha crescido bastante, e quando Teodósio, no final deste século, no final do século IV, lá em meados de 385, talvez um pouquinho depois, quando Teodósio resolve declarar o cristianismo como religião oficial do Império, o cristianismo já é majoritário. Um autor, John Gage, costuma dizer que 90% do Império, na década de 90 desse século IV, 90% do Império já é cristão. Ok, isso quer dizer o seguinte, quer dizer que é desconfortável, então, ler um livro que tende a estigmatizar Roma, porque Roma é estigmatizada no livro. Você lê o livro, você percebe que Roma não está no coração do João, pelo contrário, ele joga praga em Roma. Para João, Roma tem que ser queimada, destruída, degolada, e é aquela imagem interessantíssima que ele constrói lá nos capítulos 17, 18, para falar de Roma, é terrível, assustadora, é uma prostituta que vai ser queimada, vai ser degolada, vai ser destruída, vai ser abandonada, e todo mundo vai deixá-la sozinha. veja só, isso naquele momento calava no leitor perseguido, mas agora não cala mais, o pessoal olha para esse texto e diz, na nossa Roma não, agora é a nossa capital, nossa capital não pode ser isso aqui, nossa capital é a sede da igreja, e agora não dá mais para fazer isso. O império é cristão, se o império é cristão, é difícil pensar aqui em inversão escatológica, porque inversão o quê? O império já é cristão. Vejam que alguns temas trabalhados pelos quiriastas já não são trabalhados mais por causa do desconforto. Em função disso, duas figuras estão aparecendo aqui que eu quero destacar para você. O Ticônio, que é um donatista, escreveu um comentário sobre o Apocalipse chamado Explanatio Apocalipsis, e esse comentário, apesar de perdido, está preservado por meio de outros comentários. O comentário dele, em primeira mão, se perdeu, evidentemente, porque alguém deixou perder. Mas o texto está preservado, em grande parte, em outros comentários. Por exemplo, o comentário do Beato de Liebana. Tem grande parte do Ticônio dentro dele. E o Ticônio, ele está trabalhando o livro de uma outra maneira. ele rejeita o quiliasmo, faz uma leitura simbólica do livro, e, consequentemente, a Roma, agora, pode ser interpretada de outro jeito. E ele insere no livro elementos que ganharão projeção posterior, como, por exemplo, o princípio de recapitulação. O livro não é linear, há séries que se repetem, sete isso, sete aquilo, e mais sete depois. E um elemento que ele lança no livro também é a fala profética de que um dia pode ser mil anos, e mil anos pode ser um dia, consequentemente, no livro, os números são símbolos de alguma coisa. Mil anos não é mil anos, não é na história. O milênio vai ser interpretado, então, como um período de tempo indeterminado, uma certa fase da história, e esta fase é associada à existência da igreja. O milênio é o tempo de existência da igreja, enquanto a igreja existe e é milênio. Se você percebeu, ele está criando uma categoria de leitura do Apocalipse, que vai ser apropriada e vai ser utilizada por Agostinho de Ipona. Na verdade, é o Agostinho de Ipona que populariza esta perspectiva de leitura, de tal forma que, a partir de Agostinho de Ipona, é difícil ler o Apocalipse de outro jeito. O Agostinho é muito significativo para a Idade Média. As grandes figuras medievais partem de Agostinho, trabalham com Agostinho, leem Agostinho, interpretam Agostinho, é o pai Agostinho. Para divergir de Agostinho, tem que pedir desculpa. Como o Joaquim vai fazer no comentário dele, ele gasta três, quatro folhos para resumir Agostinho. Depois pede desculpa e diz diferente. Mas ele não deixa de repetir Agostinho. Porque Agostinho é uma figura que marcou profundamente esses leitores aqui na Idade Média. Então, ele tem que pedir desculpa ao pai Agostinho para dizer diferente. E ele, então, o Agostinho popularizou a leitura de Ticone. Ticone parece ser o pai da criança, mas o Agostinho popularizou a leitura que, em linhas amplas e gerais, hoje chamaríamos de amilenismo. Que é essa forma de olhar o livro sem grandes vínculos com a história, a não ser com supercategorias como o tempo da igreja, a história da igreja se passando de forma ampla, rejeitando elementos que eles vão chamar de elementos muito carnais, muito judaicos, como, por exemplo, o milênio na Terra. Isso tornou quase posição oficial, na verdade, a posição oficial da igreja romana durante a Idade Média era a posição agostiniana. Agostinho domina a leitura do Apocalipse, então, por muito tempo. Não quer dizer que não haja outros leitores do Apocalipse nesta época, mas são leitores do subterrâneo, são leitores muito localizados. Quando falamos em leituras majoritárias, estamos pensando em fenômenos mais macros, no caso, Agostinho domina a leitura do livro até Joaquim de Fiore, o personagem que trabalhei no meu doutorado. Joaquim é uma figura fascinante. Fascinante, fascinante mesmo. Evidentemente, a minha fala para você é parcial, mas eu, ainda assim, repito, o Joaquim é fascinante. O Joaquim, ele nasceu na Calabria, na Itália, então, ele é do sul da Itália, e ele iniciou a sua vida como peregrino, errante, foi para a Terra Santa, voltou, depois, resolveu entrar no mosteiro, mas era um cara angustiado, e a angústia dele era talvez devedora dessa perspectiva de que iria acontecer alguma coisa com o mundo e isso tinha alguma relação com a história da igreja. E ele escreveu diversos livros, os três maiores, um comentário do Salmos, o Psalterium, Decken Cordarum, o Psalterium de Dez Cordas, que é um comentário do Salmos, um livro de hermenêutica chamado Concordia e um livro do Apocalipse, Expositium in Apocalipsis. O meu trabalho de doutorado foi sobre o Expositium. Esses livros não estão traduzidos para a língua portuguesa e, na verdade, o Joaquim, ele passou por um processo de discriminação na história da igreja. Eu vou explicar para você. O Joaquim, então, é um monge na Calábria. Você imagina que, como monge de Calabres, ele seria preservado pela Igreja Católica, teria preservado os livros de Joaquim como preservaram Agostinho e Tomás de Aquino e traduziram esses textos, estão em nossa disposição em língua portuguesa. Vai na livraria, você encontra esses autores. Você encontra, por exemplo, confissões em diversas versões em português. Você pode escolher a versão que você quer, mas você não encontra os livros de Joaquim em português. Em português de Joaquim você encontra apenas um pequeno sermão dele publicado no Brasil por uma revista lá do sul do país, revista Veritas, de filosofia. Um pequenino sermão é a única coisa em português que você tem de Joaquim. Além dos extratos dele que estão na minha tese. Feitos diretamente do latim, porque você não tem tradução. E por quê? Porque o Joaquim se tornou uma figura desconfortável para a Igreja. Porque ele diz. E já que ele tornou-se uma figura desconfortável para a Igreja, ele tornou-se um marginalizado dentro da Igreja Católica e os protestantes não receberam o Joaquim porque ele era católico. Então ele está no limbo aqui. O católico não recebe o Joaquim porque o Joaquim falou algumas coisas que não calaram muito bem. E o protestante não recebeu o Joaquim porque o Joaquim é católico. E o resultado, o Joaquim está no meio. Você tem as grandes obras do Joaquim ainda sem tradução até para outras línguas da atualidade. O Expocito não tem tradução para nenhuma língua da atualidade. Nem para o inglês, nem para o francês, nem para o italiano, nem para o italiano que está lá na Itália. Ninguém traduziu o Joaquim, o Expocito inteiro. Dizem que estão traduzindo o Joaquim, o Expocito, há 20 anos. Há 20 anos alguém dizia, estou traduzindo, estou traduzindo. Um especialista em um alemão, ele não mostrou até hoje o que ele traduziu. O Concórdia tem 40% traduzido. O Psaltérium tem uma tradução do Psaltérium mais popular. Entendo o seguinte, uma figura dessa, então, significativa para a história do pensamento, merece que a gente se lembre dele, que trabalhemos com ele. E eu quero desafiar vocês que estão nessa fase de encontrar temas de trabalho para dizer para vocês, esses temas são temas muito interessantes e relevantes para a teologia, para a religião, para a discussão. da sociologia, da religião. Por quê? Porque trabalhamos muito pouco esse camarada em língua portuguesa e em qualquer outra língua atualmente. Você vai encontrar poucos trabalhos de Joaquim entre nós. Isso quer dizer que se você tiver um tema sobre Joaquim para trabalhar, esse tema terá uma grande relevância na pesquisa. O Joaquim, no seu comentário ao Apocalipse, ele dividiu a história em três grandes partes. Essa história, dividida em três grandes partes, está vinculada às pessoas da trindade. Pai, filho, Espírito Santo. Para Joaquim, a pessoa do pai dirigiu uma fase da história, a pessoa do filho dirigiu uma fase da história, a pessoa do Espírito dirigiu uma fase da história. Pai, filho, Espírito Santo. O pai dirigiu qual fase? A fase que vai até Jesus. O filho dirige qual fase? Começou um pouquinho antes do nascimento dele e vai até o Templo de Joaquim. E o Espírito dirige a sua própria fase. Começou perto da fase de Jesus, lá perto do nascimento dele, e vai até o final dos tempos. Finimundi, diz ele. Inclusive, isso aqui é a capa do livro, essa imagem dos círculos trinitários que eu estou narrando para você aqui. Três fases. A fase do pai, do filho e do Espírito. As fases têm um elemento de inter-relação, o filho está no meio, mas o filho não é o fim da história. O fim da história é o Espírito Santo. Você percebeu logo o que causa desconforto na igreja. O fim da história não é o filho, o fim da história é o Espírito. A fase do filho termina. Termina quando? Um pouco depois dele? do Joaquim. Século XII, século XIII. Ele achava que ia terminar dali a pouco. Os seus discípulos cunharam a data 1260. Não foi o Joaquim exatamente que definiu essa data. Foram seus leitores, discípulos dele após a sua morte. Mas 1260 foi uma data guardada pelos joaquimitas. Imaginavam que era ali que iria ser inaugurada a Era do Espírito. Era do pai, era do filho e era do Espírito Santo. E o milênio? Onde é que está o milênio aqui? O milênio está na Era Final do Espírito após a plenitude do Espírito Santo. E eu, então, nesse caso, preciso trazer para você um conceito aqui que é importante para entender Joaquim. Joaquim entende que a história é dinâmica. Ela tem avanços. e cada fase tem momento de inauguração, momento de auge e momento de declínio. Certo? Olha só. Momento de inauguração, auge e fim. A Era do Pai começou em Adão. Teve auge lá na época do Moisés, a lei e a inauguração do povo de Israel. e entra em declínio até terminar no evento Jesus ou um pouco depois. A Era do Filho, o Filho começou um pouco antes dele, talvez no período do final do Antigo Testamento mesmo. O clímax da Era do Filho é o próprio Filho vindo ao mundo. E aí, conscientemente, daí para frente já é caminhar-se para o fim. porque a história avança desse jeito. Tem o pico, depois do pico ela começa a declinar. Ela declina até quando? Até os tempos dele, o Joaquim, mais ou menos século XIII. E a Era do Espírito começou no meio da Era do Filho, terá o clímax um pouco depois de sua época. Entenda, então, que apesar de já vivenciar a Era do Espírito, não vive na sua plenitude, porque a plenitude do Espírito começará um pouquinho depois dele. Dali para frente é o milênio. Então, ele vinculou o milênio à plenitude da Era do Espírito. Entenda, então, que Joaquim está projetando o milênio para quando? Para frente. Joaquim joga o milênio para a plenitude da Era do Espírito. Ainda não se vive o milênio. O milênio é no futuro. Quando Jesus voltar, não. Não tem volta de Jesus para o milênio acontecer. Jesus volta para terminar a história. Finimundi, para o Cia. Então, o milênio começa sem para o Cia. O milênio começa sem a presença de Jesus na Terra, de Joaquim. Consequentemente, essa perspectiva de leitura nós chamamos hoje em dia de pós-milienista. Pensabeu aí? Pós-milienista? Tem milênio, não tem para o Cia. Milênio sem para o Cia, não é pós-milienismo. O milênio está para o futuro sem para o Cia. Tem a volta de Jesus necessariamente. O Joaquim me parece ser o primeiro pós-milienista. Veja, esse termo é anacrônico, ele não usou esse termo, ninguém usou esse termo naquela época. Eu estou usando a categoria que usamos hoje para poder ler esses camaradas. São categorias anacrônicas ao seu próprio tempo, mas nos ajuda pedagogicamente a entender o que está acontecendo aqui. Então, o Joaquim é, na minha perspectiva aqui, um grande pós-milienista. Ele tem uma perspectiva, então, muito otimista com relação ao que vem à frente, mas sem parucia. Nem parucia na terra. A igreja vai viver plenamente na terra a sua história sem parucia. E, para isso, ela será transformada completamente. As suas instituições serão transformadas. A grande instituição da Era do Espírito será a instituição monástica. Os monges reinarão sobre a terra. É isso. É o Joaquim falando aqui. Os monges. Os monges, eles conduzirão essa fase da história da igreja. Não será mais o sacerdócio secular. Ele logo entendeu que isso trouxe desconforto para a igreja. A Ordem Joaquimita foi fundada no tempo dele. A igreja aprovou a criação da Ordem Joaquimita. A Ordem cresceu até mais ou menos 150 anos depois. Depois, ela foi caçada pela igreja. E os seus últimos herdeiros, seus últimos filhos, os últimos Joaquimitas foram recebidos dentro dos cistercienses. Uma outra ordem anterior mesmo a Joaquim. Então, para ilustrar aqui, já falei para você um pouquinho em linhas gerais sobre como Joaquim interpreta o livro, mas veja só. Ele vincula o Apocalipse a certas fases e aí, quando ele lê as trombetas, ele lê as trombetas assim, apenas a título de ilustração. Trombeta 1, heresia dos fariseus. Trombeta 2, os nicolaitas. Trombeta 3, os arianos. Trombeta 4, os maometanos. Trombeta 5, os patarinos. Trombeta 6, os falsos profetas. E trombeta 7, o anticristo. Percebeu como ele trabalha. Esse é um contexto do Joaquim. Um contexto da Idade Média Central. O mundo está em revolução, o Ocidente principalmente, época das cruzadas, conflito entre Papa e Imperador, reformas eclesiásticas. Você está vendo aí já o nascimento de movimentos reformados que darão origem às reformas de Martinho Lutero, João Calvini e outras mais. Então, é um instante da história do Ocidente muito fértil. Joaquim é parte disso. vão entender que ele é parte desse momento aqui. Algumas questões que estão em Joaquim, que serão usadas com bastante propriedade depois, por exemplo, é a imagem do Papa Anticristo, que Lutero usou o tempo todo. Lutero gostava dessa imagem, o Papa Anticristo. O Papa Anticristo não é a criação do Martinho Lutero, é a criação do Joaquim de Fiore. Mas eu lembro a você, o Joaquim, naquele momento, ele cunhou dois superpapas no final dos tempos. O Papa Angelical e o Papa Anticristo. Então, quando ele falava assim, os outros até conseguiam ouvi-los. Se você esquecer o Papa Angelical e só falar do Anticristo, ninguém ia ouvir. Então, ele cunhou o Papa Angelical e o Papa Anticristo. Duas figuras que se manifestariam a partir da Igreja Romana e iriam, no final dos tempos, dividir a Igreja. O Papa Angelical, evidentemente, iria vencer o confronto e destruir o Papa Anticristo. Os reformadores esqueceram o Papa Angelical e só lembraram do Papa Anticristo. E até hoje, quando alguém fala, perguntando em uma palestra qualquer se o Papa é o Anticristo, está lembrando, mesmo sem saber, dessa tradição que começou em Joaquim de Fiore. Lembra que eu falei para você dos óculos? Quem começou a falar desse negócio foi Joaquim. Pois bem, durante a história muitos outros anticristos evidentemente apareceram na literatura, Saladim foi interpretado assim, o próprio Lutero foi chamado assim pelo João XXII. Eu agora queria destacar para vocês já numa fase seguinte, uma fase posterior de leitura do Apocalipse. Se você pensar nos reformadores, eles estão acompanhando, em linha geral, mais o Agostinho de Ipona, essa leitura mais simbólica do Apocalipse. O João Calvino, o próprio Martinho Lutero, na forma como ele lê, ele não gostava do Apocalipse, mas ele tinha essa perspectiva, esse meio agostiniana de ler o Apocalipse. Eu disse ontem na fala que o Lutero escreveu que o Apocalipse deveria sair do cano e entrar no anexo porque, segundo ele, Jesus não aparece no livro. Na perspectiva do Lutero, o livro não é sobre Jesus, Jesus não aparece nele. Não tem nada a ver. Já observa, você nota Jesus o tempo todo no livro. É que o Lutero não gostava mesmo do Apocalipse. Não gostava e pronto. Colocou em anexo e deixou em anexo mesmo. Quem é para ser destacado aqui agora? Eu destaco algumas categorias. Eu destaco, por exemplo, aqui uma categoria que estou chamando de futurismo. um jesuíta espanhol chamado Francisco Ribeira, século XVI, ele está incomodado com a leitura antipapal dos reformadores e de alguns detratores de dentro da própria igreja. Então, o que ele faz? A culpa é do Apocalipse. O que ele faz? Ele pega o Apocalipse e joga todo ele para o futuro. Desse jeito, ele quer salvar a igreja. Ele diz, olha, não tem nada a ver com o presente, nem com o passado. O Apocalipse é um negócio do futuro. O livro é só para a frente. É tudo para se cumprir. E o futurismo, na perspectiva do Francisco Ribeira, é uma tentativa de proteger a igreja das acusações por meio do Apocalipse. Como reação ao Ribeira, evidentemente, surgiu um outro. Um dominicano, John Hentenius, um dominicano da Galha, ele começa a usar o livro na perspectiva preterista, dizendo que o livro não é sobre o futuro, é só sobre o passado, tentando também salvar a igreja. O livro fala da igreja, mas que igreja é essa? A igreja dos tempos do João. Essa igreja lá dos tempos do João não é a igreja que nós conhecemos aqui agora. A Roma de lá é a Roma imperial. O livro não fala do futuro, fala do passado. Um para salvar, joga para o futuro, outro para salvar, joga para o passado. Um deu origem a essa tradição mais futurista e o outro dá origem a tradição preterista. Mas a leitura que mais interessa a gente, eu acho, nesse momento aqui é aquela que vai começar a partir do século XIX. Por quê? Porque ela é muito, essa leitura é muito próxima de nós. Tem que estar envolvido com comunidade, sabe que, quando você começa a falar do Apocalipse, alguém pergunta para você quando será o arrebatamento, se será de sete anos ou de três e meio, essas coisas. E essa perspectiva é uma perspectiva muito próxima de nós. Ela começou no século XIX. Ela começou no século XIX e, consequentemente, antes disso, você não tinha exatamente essa reflexão nesses termos. Ela está vinculada a um clérigo irlandês chamado John Darby, que começou dentro da igreja inglesa. O John Nelson Darby nasceu em 1800, morreu em 1882. ele foi um clérigo de sucesso dentro da igreja inglesa, mas quando o bispo dele entendeu que todos os clérigos tinham que também declarar a fidelidade ao monarca inglês, e ele, irlandês, não gostava disso, ele queria, inclusive, a independência da Irlanda, ele deixou a igreja inglesa e fundou uma comunidade como a comunidade dos irmãos de Plymouth, lá na Irlanda. Essa comunidade não se desenvolveu tanto assim, mas o que o John Darby produziu, sim, ele se tornou um pregador de conferências, não só na Inglaterra, mas também nos Estados Unidos. Temos que lembrar aqui que nós estamos no rescaldo do segundo grande movimento de avivamento nos Estados Unidos. Então, é aquela época das grandes conferências. Tem gente que tem dinheiro e investe o dinheiro produzindo conferências. E aí, traz o conferencista de longe e vem muita gente ouvir. É a época das grandes conferências. E o John Darby, ele é uma dessas figuras. E a temática principal dele é a interpretação do Apocalipse a partir de uma retomada do quiliasmo antigo. Mas ele adapta o quiliasmo antigo com alguns elementos novos. Que elementos novos são esses que o John Nelson Darby trouxe para o quiliasmo da antiguidade. Um elemento é a categoria dispensação. As chamadas grandes dispensações. Fases da história da humanidade, fases essas caracterizadas por uma maneira peculiar de Deus tratar a humanidade. Uma dispensação. O que mais que ele trouxe para a leitura quiliasta? Ele pegou o quiliasmo então e foi atualizando, adaptando. Ele trouxe a perspectiva que eu chamei agora de arrebatamento. Ele não é o pai dessa ideia. Essa ideia surgiu de um outro conferencista. Mas eles eram amigos e ele assistindo a conferência desse amigo ele gostou do que ouviu. Ele gostou do que ouviu e adotou o esquema. E neste esquema a igreja não passaria pela tribulação do final dos tempos porque ela seria retirada da história do mundo antes da tribulação do final dos tempos. E a necessidade de retirar a igreja no final dos tempos tem relação com Israel. E esse é mais um elemento do darbismo que nós conhecemos mais como dispensacionalismo. Que elemento é esse? Uma grande ansiedade pelo papel de Israel no final dos tempos. Israel terá um papel significativo no futuro. E aí que papel é esse? O arrebatamento se dá para Israel dar sequência às semanas de Daniel e se converter como deveria ter se convertido na primeira vinda de Jesus. Israel então funciona como uma espécie de relógio para o final dos tempos. É preciso acontecer isso sem a presença da igreja no mundo. Eu vejo que este elemento que ele trouxe para o quiliasmo transformou o quiliasmo. O quiliasmo então agora é uma outra coisa. De tal forma que nos livros que trabalham isso os autores costumam usar as seguintes expressões. Pré-melenismo histórico para falar do quiliasmo antigo e pré-melenismo dispensacional para falar do quiliasmo pós-John Nelson Darby que é este vinculado então ao darbismo. Então em linhas gerais a minha caminhada com vocês por essa história de leitura se dá por essas categorias aqui que eu mencionei para vocês. Uma primeira fase com ênfase no milênio na Terra nós estamos chamando aqui de quiliasta ou pré-melenista histórica. Uma segunda fase vinculada a uma leitura simbólica das profecias do Apocalipse nós associamos isso a Agostinho e a Ticônio alguns autores chamam de amilenismo depois temos aqui o pós-melenismo com o Joaquino da Fiore mas alguns mais conhecidos Jonathan Edwards por exemplo são mais próximos de nós pós-melenistas e agora recentemente então depois do preterismo e do futurismo que tentaram salvar a igreja da acusação de anticristo nós temos essa fase final que é o pré-melenismo darbista que é o pré-melenismo dispensacional cujas ênfases são essas que eu destaquei para vocês tendo dito isso acho que agora a gente pode conversar na forma de perguntas vocês perguntam ou reagir às questões que vocês levantarem para a gente interagir melhor obrigado obrigado professor Baltair por essa exposição por nos trazer essa história da recepção do apocalipse de maneira tão clara e com tantas informações importantes para percebermos como o texto foi sendo lido e relido na história da tradição cristã algumas dessas imagens que vocês ouviram provavelmente já tenham identificado na prática e leitura do apocalipse no Brasil e na América Latina nós queremos agora abrir para você que deseja participar você levante sua mão faça a pergunta nós vamos juntar a tua pergunta com mais duas perguntas e aí o professor Baltair pode dialogar com você tá bom professor na sua percepção conhecendo a história da leitura do apocalipse também ainda que pouco pregado pregado no nosso país você arriscaria dizer que existe um momento da história da leitura que caracteriza a média das exposições de apocalipse no nosso país e que isso determina portanto uma postura da igreja em relação ao texto temos mais alguma questão aqui Matheus boa tarde professor meu nome é Matheus eu tenho uma dúvida que já persiste há anos comigo eu sempre gostei de ler o apocalipse junto com os outros apocalipse apócrifo e anoque são os livros que eu sempre mais li eu uso eles para fazer eu escrevo o light novel eu uso eles para fazer minha base nas light novel só que eu leio aqui agora na faculdade mas acadêmico só que eu tenho uma dúvida muito grande sobre isso se o apocalipse que existe várias interpretações uns dizem que é do passado e o futuro só que na minha leitura eu não vejo sentido no passado ler ele como passado sim ler ele como futuro mas se ele não é como futuro qual o sentido do texto se não com aquelas imagens porque eu gosto muito das imagens o dragão no céu o anjo do senhor essas imagens assim qual o sentido se isso não for futuro para a leitura eu não vejo sentido algum se ele não for usado para isso tem aí a pergunta do internauta e as duas perguntas aqui me ajuda a lembrar essa estratégia de três perguntas a memória falha o internauta que perguntou essa questão parece uma pegadinha porque a tendência é dizer o meu o meu livro é a melhor leitura mas na verdade aí seria arrogante tanto quanto aquele outro colega eu falei com você aqui agora não vou cair na pilha do internauta não eu quero recomendar alguns comentários para você meu querido internauta comentários que eu gosto muito sem contar então o meu e o do Kenner aqui eu quero recomendar para você por exemplo um comentário publicado pela editora Esperança em dois volumes sobre o Apocalipse um comentário interessante eu gosto daquele comentário ele é muito interessante muito útil muito fácil de usar comentário Esperança do Apocalipse é o nome do comentário editor Esperança em dois volumes quero recomendar também um outro comentário da editora acho que é Loyola do Pierre Pringin Apocalipse de João é um comentário também muito fácil de usar muito tranquilo muito acessível sem muita enrolação muito objetivo são comentários interessantes mas lembra você minha fala não é o melhor minha fala para dizer para você que são comentários interessantes bons e úteis se você ter um ou outro na sua biblioteca vai te ajudar muito porque as falas são plurais acabei de dizer para você que são muitas falas sobre o Apocalipse na história da interpretação por isso você encontra em inglês uma obra enorme que é uma espécie de extrato de falas anteriores é um livro de história da leitura sim mas ele trabalha por parte então começa lá com as sete cartas das sete igrejas quem disse alguma coisa sobre essas sete cartas no século II século III século IV século V século VI é um livro para consulta evidentemente não dá para você fazer essa leitura linear mas essas obras são geralmente em língua inglesa não tem nada assim em português você tem então obras que se debruçam sobre a história da leitura em inglês que faz esse trabalho o capítulo XIII das bestas o camarada vai começar desde então o século II até chegar aqui os tempos nossos dizendo o que se falou desse capítulo durante a história muito interessante então já que estou falando de língua inglesa eu gosto muito também de um comentário em três volumes do Apocalipse do David Alney é um comentário bacana bom de usar também mas está em língua inglesa três volumes enorme cada volume tem 700 pá nas 800 é um volumaço trabalho enorme eu citei também para o nobre colega o comentário do David Barr sobre o Apocalipse Tales of the End que é um comentário também interessante do Apocalipse que leu o Apocalipse na forma narrativa como se fosse uma história uma história que o João está contando acho que vale a pena ler eu queria recomendar para você então esses livros evidentemente que como toda produção nossa tem produção que é é digna de ser levada para casa e tem aquela que não é digna de ser levada para casa mas eu não posso ficar descrevendo para você uma ou outra falei para você sobre esses mas alguém do nosso seminário aqui pode te ajudar dando outras sugestões sobre a questão do momento da nossa história vinculada ao Apocalipse eu acho que eu vou usar um elemento que eu falei ontem também para articular a minha fala para questão número 2 e questão número 3 veja só ontem eu trabalhei na igreja uma estratégia hermenêutica que eu chamei de leitura em três níveis do Apocalipse isso quer dizer que o Apocalipse pode ser lido de mais uma maneira não é uma maneira única de ler o livro não dá para dizer que o livro deve ser lido historicamente só seria exagero dizer isso também não dá para dizer que o livro deve ser lido futuramente só também seria exagero isso então eu acho que é possível fazer aí a sugestão de ler em três níveis quais seriam os três níveis o nível 1 o nível histórico levantando questões históricas sobre o livro o nível 2 que é o nível dinâmico o nosso próprio tempo aplicando o livro à realidade que nós estamos vivendo e o nível 3 que é o nível escatológico profético entendendo que há reserva escatológica e mesmo que entendamos que uma certa profecia já se cumpriu enquanto texto sagrado há reserva escatológica e tendo reserva escatológica é possível que o texto tenha cumprimento futuro à luz disso eu queria propor também o uso de uma expressão que aparece no sermão profético para melhorar a ilustração dos três níveis a expressão é dor de parto a expressão aparece nos evangelhos no sermão profético de Jesus Mateus 23 24 25 Lucas 17 21 e Marcos 13 pois bem dor de parto as mulheres conhecem muito bem a imagem no texto a expressão quer dizer que as coisas vão acontecendo de forma contínua e cada vez pior na forma de dor de parto até que em algum momento aconteça a tal intervenção escatológica a dor de parto caracteriza então nesses termos aqui por uma acentuação da dor a cada momento a dor é maior a cada instante a dor se torna maior e um outro aspecto da dor de parto é que o intervalo entre uma dor e outra dor diminui a cada momento que passa o intervalo encolhe as dores elas tem intervalos e os intervalos vão diminuindo à medida que o tempo vai passando a categoria aqui é dor de parto então estamos aplicando aqui a categoria dor de parto aos sinais proféticos de Jesus aqui aos quatro cavaleiros do apocalipse a expressão que você desejar aqui do texto do apocalipse as duas testemunhas as bestas falando de bestas ontem por exemplo ok há uma besta lá nos tempos do João essa besta poderia ser interpretada como o imperador domiciano mas a cada momento da história é possível encontrar outras figuras bestiais e essas figuras bestiais elas se repetem durante a história marcadas aí nos termos do apocalipse por uma oposição ao povo de Deus por uma ansiedade em ser Deus certo são dois elementos essenciais dessa besta do capítulo 13 principalmente a besta número 1 a besta que sai da terra a bestona pois bem entenda aqui se você olha para os dias atuais você pode encontrar esta figura também você pode pegar os mesmos elementos e aplicar aqui então essa figura você pode olhar a sua volta e entender que há bestas no plural grandes figuras bestiais figuras que trazem dor e desconforto para o povo de Deus figuras que tentam tomar o lugar de Deus são figuras que colocam o chapéu de besta mas entenda se você aplicar a isso dor de parto qual é a lógica a cada vez que passa a besta é maior e o intervalo entre uma besta e outra é menor até o momento da parousia quando a maior de todas as bestas se manifestará e a maior de todas as bestas será a besta das bestas a besta escatológica então veja só dizer que a besta está lá e está aqui não é negar a besta do futuro entenda que é possível ler o apocalipse no passado e no futuro simultaneamente é possível ler o livro para o meu presente também e eu acredito que se você não lê o livro no presente você está fazendo um trabalho equivocado com o livro porque o livro precisa ser um livro para o seu presente também não faz sentido você ter um livro na bíblia que não funciona no seu presente pensando aqui no que você me falou aqui agora não faz sentido mas tem texto na bíblia que você precisa encontrar sentido mesmo que não faça sentido você tem lá passagem de levítico por exemplo que pode não fazer tanto sentido assim negócio de comer peixe com escama ou sem escama levítico gasta um capítulo descrevendo o tipo de peixe que você vai comer que sentido tem isso depois ele gasta três ou quatro capítulos falando sobre a cor da parede se tem mancha amarela na parede se tem mancha vermelha que tipo de mancha tem na parede se a parede é parede santa parede estragada parede não sei o que e aí você lê três capítulos e se pergunta o que eu faço com isso e tem aquele monte de texto que só conta quem é o pai de quem quem é o filho de quem quem é o neto de quem e você se pergunta o que eu faço com isso então tem texto que você precisa encontrar sentido mesmo que não faça tanto sentido assim então dizer que o livro do apocalipse pode ser lido no passado ou no futuro ou no passado e no presente não é negar sentido para qualquer leitor porque o leitor precisa encontrar sentido no texto porque o texto é sagrado para a sua comunidade e sagrado para você e se é sagrado para você você encontra sentido nele é preciso que isso aconteça senão é desperdício ele está aqui sagrado para a sua comunidade para fazer sentido para você então encontra sentido no livro como fazemos com livros que parecem não fazer tanto sentido assim há histórias que nós temos que nos esforçar para que façam sentido mas estão no texto e o texto é sagrado para a minha comunidade e eu sou ministro de uma comunidade eu preciso levar esse texto para o público da minha comunidade o texto tem que fazer sentido eu não posso simplesmente abandonar o texto porque o texto não fez sentido para mim eu encontro o sentido no texto então entenda que ao fazer isso o livro pode ser usado para explicar o momento histórico que estamos vivendo no Brasil hoje mas não só ele também vai explicar o momento histórico dos meus netos quando eles nasceram que não nasceram ainda graças a Deus os meus dois meninos ainda são solteiros estão estudando mas veja só nesse momento ainda sem meus netos nascerem eu posso dizer o apocalipse vai fazer sentido para a sua comunidade tanto quanto faz para a minha comunidade e tem que fazer ele tem que explicar a realidade dizer quem são as bestas e como reagir às bestas propor para nós ações contra as bestas porque o caminho do cordeiro é o caminho de oposição às bestas não é de aliança então é papel nosso entender as bestas e romper com elas isso dá para fazer no meu presente histórico meu neto vai fazer também no presente histórico dele bem como uma geração atrás alguém fez no seu próprio tempo histórico entendam então que o livro descreve o nosso momento sim mas não só o nosso momento porque se eu dissesse que ele descreve só esse momento eu teria que fazer o que Miller fez eu vou ilustrar para vocês eu participo de muitos debates sobre o apocalipse em um deles eu estava na rádio debatendo com uma certa pessoa e ela tentando argumentar por meio de número de de eclipses solares e de eclipses lunares número de terremoto por esses dados assim essas coisas ela tentando argumentar por esses elementos que Jesus vai voltar nessa geração Jesus vai voltar nesta geração dizia ele e insistia muito nisso muito enfático Jesus vai voltar nesta geração é nesta geração ok depois que ele falou a gente tem que esperar o outro falar um debate é bom eu falei com ele quantos anos tem uma geração aí ele se enrolou um pouquinho ele percebeu que tinha caído numa cilada aí eu insisti quantos anos tem uma geração quantos anos repete para mim então quantos anos tem se ele falasse 30 anos ele estava exatamente datando a volta de Jesus para daqui até 30 anos ele não conseguiu dizer porque ele tem medo está me entendendo aqui? eu ia dizer que ele vai voltar esta é a geração dos últimos tempos você ia dizer em até 30 anos ele já voltou eu não faço esse tipo de fala e eu recomendo você não fazer também está me entendendo aqui? estas falas nossas que parecem ser tão tão interessantes assim tão comuns você ouve o tempo todo esse negócio esta é a última geração esta é a última geração está vindo quantos anos tem a geração? é 30? então quem alguém escreveu um livro muito vendido no século passado Raul Lindsay lembra do Raul Lindsay? Agonia do Planeta Terra? mas como aquele livro vendeu? um dos grandes best séries antes do Deixados para Trás antes do Deixados para Trás Raul Lindsay aquilo vendeu igual água meu irmão ele datava a volta de Jesus no livro dele datava já passou a data que ele marcou lá e agora você lembra do Raul Lindsay em aulas como esta aqui coisa para não fazer está me entendendo aqui? então não faça isso não faça desse jeito não esse é o momento mas não só este é o momento é possível que hajam outros momentos estamos vivendo um momento significativo na história da economia divina e é este o último tempo esta é a última geração não dá para falar isso é momento significativo sim é o meu momento é o seu momento mas daqui a pouco eu passo e virá o meu neto será o momento dele e daí até a parocia não sei quando e você também não sabe muito bem nós terminamos a nossa conversa e vivendo no país em que estamos na atual conjuntura e ouvindo o Valtair falar do apocalipse e a história da recepção do apocalipse e ele terminou falando a respeito da besta ou das bestas infelizmente nós vivemos um tempo de uma espécie de bestialização em que o vil tem se tornado honroso o desumano algo a se celebrar mais do que nunca nesse país precisamos ler mais o apocalipse porque o apocalipse é exatamente essa voz que diz não para um sistema que diz ser a voz última porque o apocalipse ouve a voz daquele que é a voz última e nos alivia e nos cria esperança dizendo a voz última está sob a soberania daquele que criou os céus e a terra então acredito que ouvindo Valtair lendo o apocalipse é possível olharmos para a nossa realidade e termos ainda esperança ok obrigado vamos aplaudir Valtair por esse momento a todos